Beleza, vamos pegar a reposição, que foi uma batalha tensa aqui, mas devem matar uma grande quantidade de exércitos dele. Sobrou quase ninguém. Essa facção de Aki, se eu me lembro bem, tinha um exército com 17 perto de mim lá em cima. Agora, onde que ele tá agora é um mistério. Arco de Atalanta. Este arco criado pelas abeias amazonas é empunhado por Atalanta, a feroz caçadora virgem. Um detalhe bem importante, caçadora virgem, né? O que importa ela ser caçadora e virgem? Tipo, caçadora, beleza. Virgem, foda-se. 10% de moral para a unidade de projetos próprios, 20% de alcance de projetos do herói. É, no caso eu não uso arco, então é meio foda-se pra mim. Minhas habilidades são reconhecidas. Virgem igual a foda, é porque ela não se rende às tentações carnais. Ela só quer guerrear. O prazer dela é a matança. Beleza, desculpe a facção do leãozinho. Normalmente as amazonas não são virgens? Então, as amazonas tem que vir de algum lugar, né? O que eu posso colocar aqui agora? Melhorar o trespassar? Isso aqui faz recuperar o fôlego. Não, pega dano. Mas é fôlego. E tem mais um ponto? Caminho de Hermes. Já peguei o caminho de Hermes para... Ah... Ah, acho que foi aqui mesmo que eu peguei o bug de Hermes, não foi? Aqui, escolhido de Hermes. Então a gente pega... Vestida... Como é isso aqui? Caminho de Hermes. Tá, beleza. Agora não tem ninguém para melhorar aqui, né? A nossa fúria está cheia de novo, então se precisar... Dá para atacar os aralha aí nos caras. E aqui, para entrar em Celeia, a gente vai declarar a guerra nesse cara aqui. Que você precisa... Encher de novo a sua barrinha de glória, de batalha. Glória. Glória a batalha, na glória de Deus. Vio do barro? Pode ser também. Pegue isso aqui. Calma, calma, azul. Aí tem mais essa cidade pequena que eu posso pegar para ganhar mais ainda. A glória de batalha. Porque o cara tem 20 unidades ali, né? Não posso vacilar. Pegue isso aqui para melhorar os arqueiros deles. No máximo. E agora voltou aqui a arpias, hein? Você pode virar... Caçadoras. Caçadoras aumenta a munição. A investida, o dano... Não de projétil, mas dano corpo a corpo. Já aumentando o dano de projétil, né? Depomenta a defesa do corpo a corpo. A moral é maior. Tem mais vida. E essa outra aqui? Já é caçador? Já. Então, põe igual a outra caçadora. Já tem duas carruagens. Acho que esse aqui melhora para o quê? A galera de estilingue. Para nada, né? Para ali. Estilingue, então, é bem bosta. Escolhidas de Temícera. Ó! Adorei o nome das unidades. Bom, agora acho que é só passar o turno mesmo. Tentar fazer paz com alguém aqui. Esse aqui acabou de declarar a guerra em mim, né? Ah, não. Tá quase pedindo paz já. Quase. Esse aqui... Mano, olha onde esses caras estão. Tipo, ele é uma das primeiras facções que a gente atacou na campanha. Ele é o que tá mais à direita do mapa. E ele veio até aqui. Até aqui. Só porque a gente tava aqui. Esse é um negócio que tem muito quando você joga com horda. Em qualquer total horda que tem horda. É a máquina te caçando pelo mapa inteiro, né? No Warhammer tem modos que já arrumam isso. Que, tipo, depois que você vai passar muita distância dos caras, eles param de ir atrás de você. Mas aqui, meu... Olha o tanto que o cara percorreu no mapa para vir atrás da gente. Passando por cima de todo mundo aqui. Sinistro, né? Deve ser muito triste ser um calanguinho. Ser abusado por 20 Amazonas ao mesmo tempo. Acho que você nem ia gostar não, cara. Pode parecer um mundo maravilhoso, mas eu tenho certeza que você não ia gostar. Logo você, Goto, que é o ancap do canal. Fazer algo contra a sua vontade não é bom, né? Tipo imposto. Refutado aí, ó. Teu atrado de paz... Só que você quer só me dar madeira. Maluco, você vem para as minhas Amazonas e fala que você quer me dar madeira? Recusei. Fiquei ofensivo agora. É, chega um momento que nada mais sobe, né, velho? Tem só perna, então... Esse paraíso acaba, velho. Aqui, agora eu vou botar o desafio divino. Masacre-los! Deixe a batalha começar! Destrói esse lugar! Guerra da Guerra! Você não é minha reina! O que que morreu? O que que morreu do exército? Esse aqui... Estou tão confuso... Escolhida de ter missile, já dá pra melhorar, essa sim ganha dano de projeto maior, mais munição, mais investida, mais dano, mais defesa corpo a corpo, mais ataque, mais moral e mais vida. Brabo. Vamos mudar ali. Ahn... Estou errando uns projetos aqui, não? Dois projetos, arpias... Esses centavos aqui que estão muito fora de lugar agora, velho, sai daqui. Só me dá aqui, meu. Vou pegar mais uma arpia. Tá, e aqui... Eu vou só ignorar a caçada de cima ali, senão eu vou estar muito perto dos outros inimigos e continuar vindo pra essa aqui. Já que o nosso objetivo é destruir todas as facções, né? Sim, só aquela ali. E agora finalmente eu vou pra cidade da missão épica, que é a Essione. Tem que tomar aquela água antes. Acho que nenhuma água vai fazer você segurar as 30 Amazonas, velho. A tratada de paz que é que eu pague. Com certeza, amiguinho! Pode confiar. Perdi nível de culto Como é que tá meu nível de culto? Quase na hora essa porra Tá bem baixo Eu não fiz hecatomb uma vez nessa campanha De verdade Vem pra cá Dá pra gente soltar bastante das filhas diárias nessa cidade aqui pra atacar Já que tem 16 na guarnição Mano, para de matar minhas unidades Toda hora uma Senteador confiante Ninguém consegue resistir Ou defender a muralha Seus peitorais másculos estão repletos de perfurações Esse negócio é fechado nenhum Guiado por Hades Os olhos dele foram tomados pelas sombras da morte E um destino que nenhum humano pode suportar Devastou diversos povoados Beleza Vamos pra esse aqui de baixo agora Depois que eu devastar esse aqui de baixo Eu peço paz com eles É... Põe veterano de batalha Não quero um cavalo E outra infantil de choque morreu, né Estou aqui recrutando de novo Acho que dá pra finalizar com a construção de reposição Se bem que Essa daqui que dá armadura e dano pras unidades Seria uma adição perfeita pro exército Definitivamente Já tá um pouco forte, né velho Essa daqui 95 já tá cor pra cor O malandro 95 numa unidade Cara, como que ela tem tudo isso? Nem eu sei, velho Não vou reclamar Nem as filhas de Ares Uma hora é tranquila Que isso, Gose Uma horinha só Flegra Peguei o Flegra Peguei o Flegra Parcela da Glória Não desperdice os spores da guerra Quando seu inimigo cai As riquezas dele são suas por direito Amentou os spores em 20% Beleza Fizeram a oração do pavor no meu exército Então a gente tá com a Com a nossa liderança reduzida Que é uma bosta Se bem que ela tá bem alta O que eu tenho que fazer com a cidade mesmo? É só devastar, né? É devastar o pilhar Beleza Então aqui a gente vem agora Chama o bonde O bonde vem com o putaço Agora o bonde vai atacar Tá, vamos atacar essa muralha aqui mesmo Tô falando que é mesmo, velho Eu acho que quatro de vocês deve ser suficiente pra lotar ali Eu devia ter deixado o cavalo do outro lado pra aliviar um pouco as unidades aqui, mas só vamos A máquina, a besta enjaulada com ódio Sou eu mesmo Prazer Vamos lá Seus ladrões tem um pedaço em suas paredes Não é o X1, né Zenga? É o X20 De qualquer forma, você só vai conseguir dar atenção pra uma, cara, mesmo que você seja o Cthulhu Sem o que falha, irmãs do Sorda Vem aqui vocês Vamos lotando mais a muralha lá Desce aqui, irmãs do Sorda Um combate para qualquer coisa Você tem capturado a torre inimigo A ordem do Sorda Desce aqui e começa a bater na esgueira de clava ali Minha cavoagem pode começar a bater aqui Vem aqui Pentei o Sorda Finalmente subindo aqui na muralha Bora gente, conquista logo com essa muralha aí, bicho Teus regras estão atingindo as portas Desce aqui, vencem os matarem Pentei o Sorda A gente vai conquistar o portão Gigi. Joga as predas lá atrás. Estou tentando trazer uma unidade para planquear aqui. Separa aí que eu sei que vocês aguentam. Ae, portão é nosso, abriu para emoção. Vamos lá. Arpias, vamos subir aqui. Vocês aqui também. Vou ficar só no apoio aqui agora. Já estamos ali já? Desafio então. Vem aqui. Preciso de mais Amazonas desse lado. Por que vocês estão indo? Esses guerreros estão perdendo o coração. Estou confuso. Enfim, as arpias. E a galera de escaramuça. O inimigo está tentando capturar as portas. Nós iremos! As arpias! Enfim, eles! O inimigo está tentando capturar. Enfim, eles! Vamos acabar com essa facção macedônia. Macedônia. Cadê o... Opa! Aqui. Aqui. Está procurando o duelo. O que é isso? A vitória está perto de gostar. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai, povo! Plow! Plow! Toma! Não conseguiu correr, rapaz. A galera do estilingue fica um aqui, o outro aqui, acho que nem vou precisar usar nessa pirantaria aqui, né? Até prefiro não usar. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Frenesi pra todo mundo aí. Vamo lá ali. É, aqui no caso não tem esquiva em escravo, o que eu mando na frente é a minha elite que vai sumir daqui alguns turnos já. Próximo turno não assume, na verdade. Então a elite já ganha a batalha. Que aqui é assim, nerf ou nada. Vamo lá. Vamo lá, menininha. Em guerra tudo que importa é a vitória. Excelente frase da PNT se ela é penicilina, insulina, sei lá qual o nome dela. Esse aqui é o momento da batalha que a gente escolhe quais que vão servir pra reproduzir, tá ligado? É esse momento aqui. Respeitaram a máquina, obrigado. A máquina de guerra aqui. Aqui eu tô copilando só pelo mesmo. Eu nem precisava fazer isso, já que ele não ganha experiência mais nas carruagens que ele não tem pra onde melhorar. Tá, a gente só perdeu filhos de Ares, tudo bem. Acho que o Ares não ficaria muito feliz com isso, mas... Devasta aí. Missão épica concluída. Minha tinha missão épica. Possua três unidades de filhos de Ares no exército seguinte herói, Pentesleia. Então, né? Tô tentando. Ahn... E bug de FPS, já vou reabrir o jogo. Sombrio Ares, matador de homens. Dê a sua filha uma fúria infinita no campo de batalha. Sua nova irmã, Aynia, está preocupada que seus esforços, embora justos, fracassarão se não forem guiados pela vontade divina. Você não desviará seus guerreiros do caminho da vingança. Mas reconhece que a jovem Aynia levantou uma questão válida. Suplica seu pai Ares, conforme os costumes antigos, para receber a graça do Deus da Guerra. Agora então a gente volta pra cá... Ué, perdi que unidade além das filhas de Ares? Sim, eu vou. Põe esse aqui agora... Esse aqui... Eu tenho cavalaria nesse exército, então não tem muito porque melhorar o cavalo ali. Tá. Vamos descer aqui pra essa cidade deles. Tem um pequeno exército aqui aparentemente. Vem para a batalha. Bem pequeno mesmo. A vitória se espera! Não tem um pequeno exército. Não tem um pequeno exército. Eu vou parar de nada. Eu vou ordinar a vitória. A vitória é uma forma de tentar garantir resultados favoráveis quando se trata de obter a graça divina. Mais um de motivação, mais 100% para projetos de unidades com as agaias. Ok? Aqui a gente liberou o Minotauro. E tem gigantes também. Hum... Interessante o jogo. Vamos tirar esse rapaz aqui e pegar o Minotauro. Põe isso aqui para a gente ganhar um treinamento melhor. E vamos colocar aqui para tentar liberar esse cavalo de troia logo que já demorei para caramba. Ok, ok, ok. Agora é só treinar as minhas filhas diárias. E chegamos no Monte Olimpo aqui. Deixa eu ver se eu ganho aquele cupom maroto aqui hoje, velho. Comi essa semana uma porção de batata com cheddar e bacon, velho. Mano... Porção top, velho. Eu gosto quando os caras fazem a porção sem misera e no precinho, velho. Não, não era do Mac. Sei, é louco. Eu pedi uma vez a do Mac, velho. Quando eles lançaram aquele batata rústica com cheddar e bacon. Eu tinha comida da taverna, né. Eu falei, meu. Eu vou pedir a do Mac, que é perto de casa aqui, né. Só para ver como é que é. Maluco, veio três cubinhos de bacon, uma gota de cheddar e falaram, olha isso aí, só porção. Como é que eu falei? Beleza, vai tomar no cu. Como é que eu falei? Beleza, vai tomar no cu. Caralho. Caralho. Reneração passiva de pontos de vida. Reneração passiva é top. Mais cinco de pontos coletivos por segundo. O nosso objetivo é destruir Esparta, né. Esparta é lá para baixo. É aqui, ó. A gente está aqui no momento. O Enes continua aproveitando os povoados que eu estou dando para ele aí. Eu realmente não queria tomar atrição, se fosse possível. Opa, já deixou melhorar aqui, ó. Ah não, está para pior. Por que não está deixando isso aqui? Tem ouro. Eu preciso de ouro. Quem possui ouro aí? Que gosta de mim, de preferência. Troia. E aí, Troia. Tranquilo, velho? Você está precisando de bronze aí? Então, velho. Tenho aqui, ó. Uma proposta no precinho para você. No precinho, velho. 3.500. 3.200. 3.100. 2.800. 2.500. 600. 550. 560. 560. 80. 80 foi. Obrigado, Troia. Sempre um prazer fazer um negócio com você. Beleza. 5. A gente coloca agora... Essa aqui. Logo menos, elas viram aí a filha de Ares. Pera, já tinha uma filha de Ares? Então eu mandei uma sem querer que não era escolhida de sangue na batalha e ela morreu. Entender o que aconteceu antes de uma batalha, faz sentido. Essa facção aqui tem inimigos? Mele boa. Não, ele está em guerra com uma galera também. Eu vou abrindo caminho aqui já então. Eles não parecem ter exército. Vá fora! Pode devastar, para recurso. Está levando tudo que vem. Na rua! Eu vou fazer isso acontecer. Minha sacerdotisa pode sair daí. Por enquanto ainda estou com as minhas unidades no exército. Legal que elas estão sempre com a vida cheia depois da batalha. Não tinha reparado nisso. Espera, não ainda. Agora os caras não querem me deixar em paz mais. Foda. Tratado de paz. Não vou te dar bronze, meu amigo. Sinto muito. Só queria saber... Mano, me fala uma coisa para pedir no iFood aqui gente. O que você acha que você está pedindo para jantar, velho? Yakisoba, puta. Aí você me odeia, né velho? Caraca. Eu achava que o cara me considerava pacas. O cara me odeia a ponto de me oferecer Yakisoba, velho. Pelo amor dos deuses, André. Caralho, velho. O cara me deu uma vida. O navio está adotado. Muito bem. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Vamos lá. Vamos lá. Aqui eu acho que vou fazer de Athena. Athena só dá defesa corpo a corpo? Nível de recrutamento. Crescimento da horda. Reativação de técnicas. Dano de projéteis. Alcance de movimento. Poseidon. Afrodite. Bom, a Diana que não é a Diana é filha de Zeus, né velho? Então... E quem não é filho de Zeus na Grécia Antiga, né? O cara passa o rodo geral, velho. Vai ver, eu sou um discípulo de Zeus aí, não estou sabendo. Ok. Ensopado de lula. Eu tenho quase certeza que não existe isso aqui no meu iFood, velho. Quase certo. Não é uma coisa muito comum de ser vendida, assim. Eu queria que tivesse aquela alabácio lá pra pedir sorvete aqui, velho. Eu queria comprar um pote deles pra fazer um jantar top aqui em casa, mas... Não tem. Eu tenho medo desse restaurante tá assim, ó. Gourmet e especiaria. Você já espera o quê? Um preço... Sinistro, né velho? Olha aí. Marmitex. Bife com ovos. 25. Ah, vai tomar no cu. Ah, vai tomar no cu. Gurubi é o cacete, velho. Gurubi. Ah, caralho. Raiva de possidão aumenta. É, a palavra gourmet é tipo a palavra gamer quando você compra coisa. Cadeira gamer. A cadeira normal vai mil reais. Após, quer outra facção? Presença Militar 18. Meu amigo, eu tenho péssimas notícias para você! Porque... As manas estão juntas. Não se mantém por trás. Mas você podia só resolver. Passar por cima de você. Fique elas sofrem! Vinte e cinco pau, B pra cavalo, mano. Essa animação eu não tinha vencido não, hein? Lance chutão. Lendário. Mesmo em vidas, aventura dessa pessoa valente reverbera aos quatro cantos em canções narrativas. Venceu muitas batalhas, aumentou o tamanho da aura, ataque corpo a corpo e influência na região. Seguimos o nosso caminho, né, velho? O que a gente pode pôr aqui agora? Tenho que colocar ainda? Que questão é essa? Não estou vendo. Aqui. Nível de recrutamento aumentado e unidades novas é útil. Já que... Temos que pegar as experiências. As treinadas. Tenho medo que o jogo mataria aqui, então a gente vai lutar. Vamos dar ali. A gente vai atacar essa entrada aqui, esse desfiladeiro. Agora, além das minhas amazonas sinistrem na linha de frente, com a minha general vai ter um minotauro pra ajudar elas. Será que vai estar OP? Será que vai estar OP? Amazônia girada por minotauros. Ah, louco. Ia sair uma amazônia braba, hein? Ia sair uma amazônia... No shape. Lola-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo. Por falar em Eat My Ex, vocês viram aquele aplicativo DeepFace que você pode botar sua cara em algum filme ou cena de Giphy? Muito WTF, velho! Já fiz umas aberrações com meu rosto lá que tem até medo, mano! Os gigantes vindo ali na frente, atenção! Vem mais aqui das guerreiras Eu acho que com o gigante elas vão sofrer um pouquinho, né velho? Me desafio! Olá rapaz! Tchau rapaz! Digamos que esse foi o duelo mais rápido do mundo, né velho? Entrou no recorde do Guinness agora esse duelo aqui O cara olhou pra ela e falou Ai, a Diana! Morri! Ah, deixa eu roubar meus dados, mas dá nada não, pode roubar, velho! Todo aplicativo tá roubando meus dados mesmo, tem que se foda só mais um na lista, velho! Os caras querem ter privacidade em 2020, pfff, tá bom Atrapa-los! Axis! Battlehold! Axis! Battlehold! Falta trazer alguma? Tem mais duas aqui, vamo lá! Adentrando e atacando todo mundo, velho! Como diria aquele personagem da peça do irmão Hotel dos melhores do mundo Mata todo mundo! Certo e atrapalhado! 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 Nós vivemos! Nós lutamos! Nós lutamos! Por isso! Destruí-los! Atrapalhado! 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 Prefiro meus dados na mão do Google pra aparecer anúncios do que com um chinês que devem me espionar Ah, vai me espionar e vai ver o que? Eu dormindo, mano! Boa sorte, espiona aí, velho! Ares está comigo! Ebre-se só para o Adriano! Atrapalhado! Encontra-o os avanças... 분�ie meus tisexas! Segura-os, irmãs! Seja-os ligso! Seja-la passe! сотurn-os seus osbrezes! Prova-o e marcha! Aconte-o! patients e levam a Moveナ out of the Programs Estamos chegando no centro da cidade. Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Eu vou te ensinar! Estou indo agora! Como encontrar eles? Estou indo! Já desistiram... E aí chegamos no meio. Agora é só... Matanças! Estão fugindo para onde? Não tem para onde fugir. Você vai em breve manter a vitória do inimigo. É só fazer as contas... Um cara você consegue espionar um cara. Tem que ter muitos caras. E no mundo tem sete caras. Que não é nem par. É um bom ponto. Um bom ponto! É um bom ponto! Não tem nada de trás! Ele não vai me derrubar! Ahn... Pegar glória. Minhas habilidades são acolhidas. E pode quebrar esse material em caso de choque direto com a devida força. Quyton é óleo. Esta capa de linha ou lã feita a partir de um único retângulo de pano é usada por todo o corpo e é presa no ombro com um alfinete ou fecho. Põe esse daqui, armado por Hefesto. Melhor aqui o altar de Zeus. Por enquanto eu estou tranquilo. Você já pode virar uma escolhida de filha de Ares. Falta mais duas para fazer a missão. Pegando essas das aqui de baixo eu já devo conseguir. O alimento está a 65 mil pelo menos, então estamos de boa por um tempo. Não, ninguém me espiona não, está maluco. Não tenho o que espionar, velho. Quer pegar meu ouro, né, safada. Está maluco a porra. Tentado de paz, todo mundo querendo meu ouro. Você quer me espionar? Está espionando agora, velho. Aí, olha. A livestream é isso. Espionagem com consenso. DIONISÍACO. DIONISÍACO. Até agora eu já vi que o Zang tem a janela para o quintal, que tem dois cachorros e mora em TPV. E a casa dele é azul. Caraca, você acertou quase. Um. Ancestralidade. Isso aqui agora favorece quem? Tira a manutenção, vai. Eu não estou indo com esses caras aqui, estou. Tô. Por que eu não estaria? Afinal, vocês estão com a guardaça machucada. Tem aliados? Não. Então. São apenas mais um indo para o abate. Não se mantém. Especial de 2k é rave na casa do Zang? Rapaz, eu odeio rave, velho. Eu odeio. Eu odeio multidões, velho. Baila comigo funk, não. Vocês vão me ter uma atividade com essa porra, velho. Ataca aqui a fera. Essa fera. Não mata a infantaria mais importante da missão, por favor. Esporta! Intrépido. Esse guerreiro de alma destemida e intrépida jamais se desvia do caminho, não importa o que. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Mais 30% de tamanho de aura do herói, mais 9% de moral do herói. Ok. O perfeito Amazon Warrior. O perfeito Amazon Warrior. Eu vou ouvir, mas vamos tomar um pouco de convicção. Eu vou ouvir, mas vamos fazer uma amizade com ele. Ele quer ouro. Vamos ser amiguinhos em homenagem a minha antiga campanha. Caraca, ele não... Por que você me odeia tanto? É, eu não sei. Por enquanto ele não gosta de mim. Eu vou dar todos os meus recursos pra pegar um pack de não agressão, né, velho. Tem-se que elas pegam muito XP gratuito por turno, e mesmo assim é uma demora pra upar. Então, esse é o problema. A missão é só ter 3 daquela unidade, mas até pegar a experiência. Tem que torcer pra uma delas não morrer ainda, mas resolução automática. Se o ENS parasse de colonizar os povoados que eu tô devastando pra eu ficar violando fronteira, talvez estaria a melhor situação da nossa relação. Fazer uma festa estilo Lucifer? Não, velho. Por favor, não. Nem me lembro dessa série. E eu, inocente, achando que ia ser algo parecido com o Lucifer da HQ. Olha lá, o cara só quer que eu pague 75 mil de alimento, velho. Tranquilo, né? Quem nunca? 75 mil de alimento por uma paz. No estilo Grécia, todo mundo de Toga. Festa da Toga. Antiga festa do branco. Que hoje em dia fazem muito aí. O que é essa facção que é aqui, velho? Que eu não tô entendendo. Honrar os guerreiros. Apressa-te e empunha tua lança. O caminho é longo e sua jornada aguarda. Reduz o custo aí das estruturas militares. Pera, cadê... Eu tô tendo visão ali, o bicho não tá ali. Estou nisso. Show-me blood. Show-me blood. Mano, eu vou resolver. Mas se morrer alguém, eu luto. Nós podemos levar eles. Se morrer alguém, é importante. No caso da missão, por exemplo. Tá safe. Destrói esse lugar. A morte nos encontra. No março. Se falta a cidade aqui agora... Não tem mais o que melhorar aqui, velho. Ah, tem aqui. Ah, esse aqui. Mais um de nível para recrutar unidades com duas mãos. Que aí já... Se der bosta, já adianta aqui essa unidade. E você, agora a gente tem essa facção aqui. Farsala. Ela tem pacto de inogressão com o Sparta, que a gente tem a atacar. E a Melibóia, que a gente tá atacando. Então a gente tem um motivo perfeito pra atacar eles. Mesmo porque eles não tem exército nenhum. Então... É tentador. E ela concordou comigo. Ela falou, indeed. E ela concordou comigo. Corte-los. Vem todos fora. Estatueta de Zeus. A reverência pelo rei dos deuses é uma forma de tentar garantir resultados favoráveis quando se trata de obter a graça divina. Corte-los. Coloca isso aqui. É... Margo por Hefesto. Põe isso aqui. Se bem que... Não, em cerco vai ser melhor. Cerco e gargalo. Cerco é mais preocupante. Mas esse coisa já tá corpo a corpo quando tá fazendo batalha de cerco. Põe esse daqui pra usar a manutenção dos unidades com machado. E põe esse aqui pra melhorar o dano em armadura dos unidades. Fora isso, não tem nada pra melhorar aqui, né? Essa construção aqui eu achei muito inútil, velho. Tipo, o level 5 dela só dá 11 de crescimento, velho. O crescimento que eu já tenho agora já estoura aqui o que eu preciso pra aumentar o crescimento. Provavelmente, igual a outra aqui. Muito provável. Talvez depois da famosa janta a gente faça. E o Enéas confederou o Heitor, velho. Enéas, maior facção de Troia confirmada, será? Arte boa de jogar de horda que você tem que ficar se preocupando em ordem pública. O que você vai construir. Você só sai batendo, velho. Não, você não pode jogar de horda assim. Você tem que tomar cuidado com as construções. Haha, o exército faz vrum vrum. Tem uma facção ali com um símbolo exatamente igual ao do de Esparta, só que é fundo verde e o touro é amarelo. Celebração da vitória, Penteceleia. As amazonas querem celebrar a força da heroína que as ajudou durante o perigo. Elas desejam honrar sua liderança com um banquete, gastando tudo pra recompensar sua valentia e perseverança. Afirmam que mesmo nos piores momentos é preciso enaltecer os feitos heróicos. Vamos dar, velho, velho. Festão, festão. Atribuito adquirido. Contagiado por Efesto. A diligência natural dessa pessoa garante no mínimo aptidão física superior para suplantar os obstáculos vindouros. Passou tempo empolvados com forja de bronze. Não tenho empolvado, mas agradeço ao atributo. Menos 10% de manutenção em bronze para todas as unidades. Só porque eu pisei na província que tinha bronze aqui. Será que tem algum direito que tem que comprar para fazer um jogo tipo desse tempo? Não, porque é coisa histórica, né? Coisa histórica não tem direito autoral. É ficção também que, tipo, é... A Guerra de Troia em si, que eu me lembro, é um texto de filosofia do Romero. O Romero acho que não vai processar por direitos autorais. Então acho que é de boa se fazer. Agora, tipo, Warhammer Fantasy, sim, você tem que pagar porque... Porque é licença de outro cara. Pensando em vir pelo mar aqui para não tomar essa... Essa penalidade aqui de... De violação de fronteira, né? Com o cara aqui. Vacilo. Deixe-o para mim. Vou segurar o cerco aqui. Aqui já dá para melhorar vocês. Para filhas de Ares. E aí ficar brabo. Não sei como é que o meu alimento subiu tanto do nada, mas eu não vou reclamar. Até poderia riscar fazer outro exército, mas eu estou bem só com esses dois. Além do nível, eu ainda tenho que fazer a caralho da construção para upar a galera. Sim. Aí o Heitor já ia vir colonizar aqui, ó. Já ia tomar violação de fronteira. Mas com tudo isso, ainda é mais legal que os Homiesfera. Então, eu já vi alguns canais de Total War falando que... Essa facção dos Amazonas meio que consertou alguns problemas de horda. E realmente, a parada de você poder escolher para onde você vai acontecer devasta é muito útil. Porque assim você não pode acabar evitando de cair em uma armadilha, por exemplo, se tiver algum exército perto. Ou se você vê que tem um exército atrás, a gente pode recuar para o outro lado. Você sabe que ele não alcança. Esse negócio de melhorar as unidades também é legal. Só que eu acho que devia ter as duas opções. Tanto você melhorar as que você já tem, para você não ter que ficar trocando. Quanto você poder recrutar direto a construção. Caso você não tenha espaço livre, né? Enfim. Uma hora a gente chega num consenso de... Ah, agora está bom jogar de horda, tá ligado? Mas por enquanto ainda está difícil. Mas está bem mais divertido de jogar com elas aqui do que com uma esfera, com certeza. Tem um susto com mosquito aqui, velho. Saia, mosquito! Imediatamente. Opa, quem é esse tiozinho simpático aqui? Eleu. Você não sabe nem eu. Melhor a consola no curso de acidente? É, não custa. Não, custa sim. Aqui, olha. Sete. Custa sim. Sete, oito. Ah, melhorar, melhorar, beleza. Tá, estamos chegando perto de Esparta. Bem perto. E o único objetivo que falta para eu ganhar a campanha é depois das missões aqui. Que eu não sei aonde vai me levar essas missões, né? Provavelmente vai me mandar para um lugar longe pra caralho. Do nada. O foda é que o Enéas está se expandindo aqui para essas regiões aqui da Grécia. E com certeza vai vir uma hora que o meu objetivo vai ser atacar... Como é que é o nome? Atenas. E aí eu vou ter que atacar o Enéas. E atacando o Enéas eu estou em guerra com a Tugóia inteira. E aí é foda. Tratado de paz. Você está me dando madeira. Ah, eu vou aceitar, vai. Eu não vou voltar aí mesmo. Faz devastação mundial. Você é louco. Para que torturar alguém a esse ponto, velho? Devasta, vem outro cara que coloniza. 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 Nossa, é muito estresse fazer isso. Uma coisa que eu queria muito que eles adicionassem no Warhammer... Até no Trek também pode ser. É colocar, tipo, bandidos nas ruínas, tá ligado? Tipo, a ruína não está sempre vazia. Normalmente quando você vê em filme de fantasia ou coisas do tipo... Quando você vê a ruína, ou tem monstro morando lá, ou tem bandido... Para ter uma dificuldade da máquina colonizar a parada e você também, tá ligado? Marinheiro. Essa pessoa combatente hábil também sente-se à vontade no mar. Pois aprendeu a ler os asques e evitar os desastres mais comuns dentro de iniciantes. Passou diversos turnos no mar. Passou dois turnos no mar. Mais 10% de alcance de movimento no mar. Olha, eu vou esperar mais um turno ainda porque eu sou malvado, velho. Show no mercy. Show no mercy, exatamente. Nada mais para perder. Glória à morte no mar. O pai chegou. Passar esse turno aqui. E aí eu vou salvar e a gente faz o horário da janta já começando porque o Masterchef demora quase duas horas, né? Como que o Total War calcula a força? A força do quê? Do... da facção? A força da facção é determinada pelo número de povoados que ela tem e o número de exércitos. O que mais pesa ali na barrinha de cima ali, que você vê ali, que a casa está toda amarela agora com essa facção porque ela não tem exército, é o exército. Dá para você ter uma noção de quantos exércitos a facção tem pela barra de força. Mas no ranking de força, aí pesa tanto povoado quanto exército. Mas na barrinha ali, para mim, é só exército, pelo que eu vejo. Se por não ter povoado, está ruim? Não. Tipo, está pesando só exército ali, está vendo? A barrinha inteira está amarela. E eu não tenho povoado, por exemplo. Só dois exércitos. Essa facção ali que estava em uma barrinha inteira amarela tem um exército de 10 e 3 cidades, pelo que eu estou vendo. E minha barra está muito maior que a dela. Sim, Gotrik. Vai ter. Tem que acabar a primeira temporada do Chef Mastik. Beleza. Salvar aqui.